Opa, Augusto falando, sejam todos bem-vindos ao canal Áudio para Video Makers. Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre edição de vídeo dentro do software Reaper. Primeiro a gente precisa insertar o vídeo na qual a gente vai editar. Então vamos aqui no menu superior, opção Insert, Media File, e basta selecionar o vídeo que você quer importar. No caso esse daqui, dou um abrir, e pronto, já tem o vídeo dentro do software. Uma outra forma é abrindo o Media Explorer na região do dock. Então vamos aqui em View, Media Explorer, e agora eu vou navegar entre as pastas do meu computador para selecionar o vídeo. Basta arrastar e pronto. Eu tenho agora duas faixas, cada faixa com um vídeo com um clipe diferente. A de cima possui uma informação sonora, por isso que está aparecendo a waveform, a de baixo só o vídeo. Para a gente visualizar o vídeo, a gente tem que abrir o Viewer. Então vamos aqui em View, selecionar vídeo, e agora a gente tem o Viewer aberto, que podemos estar posicionando em qualquer região do nosso software, e também estar redimensionando o tamanho dele. Se eu quiser, eu posso também trabalhar em Full Screen. Basta dar um duplo clique. Novamente, duplo clique para retornar ao tamanho anterior. Clicando com o botão direito do mouse, a gente pode insertar esse Viewer na região do dock. Ele aparece aqui embaixo. Para retornar é só fazer exatamente o mesmo. A gente também consegue dar o Full Screen por aqui. E eu quero destacar essa opção, que é a janela de propriedades. Aqui a gente consegue ter algumas informações relevantes, tanto quanto a parte do vídeo, como a parte do áudio. Então esse vídeo está em 1920x1080 e 25 fps. E o áudio está em 48.000 Hz, são dois canais, 32 bps. Essa janela de propriedades, você também consegue abrir clicando na informação do vídeo, com o botão direito do mouse, e selecionando essa opção, Source Properties, ou Ctrl F2, que é o atalho. Com essa janela de propriedades aberta, a gente consegue fazer algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, eliminar o áudio de um clipe. Então a gente marca essa opção, dá um OK e pronto. Ele retirou o áudio dali. Abrindo novamente a janela, repare que não temos mais a informação do áudio aqui. E eu consigo também flipar, pode ser na vertical ou na horizontal, vou fazer na vertical. E a gente também consegue fazer uma rotação. Vou deixar aqui em 90 graus. Ou seja, temos algumas boas opções já para começar a nossa edição por aqui. Então vou voltar ao normal. Reparem que eu tenho dois vídeos em duas faixas separadas, mas eu só estou visualizando o vídeo de cima. Exatamente porque na edição de vídeo dentro desse software, você só vai visualizar o vídeo que estiver na faixa de cima. Se eu arrastar esse vídeo para cá, agora eu consigo ver o vídeo de baixo. Se eu retornar, novamente vendo de cima. Ou eu puxo essa faixa que estava embaixo para cima e eles se inverteram. E a edição é relativamente simples, muito parecida com qualquer outra edição de áudio. Nesse caso eu vou posicionar o viewer aqui, insertar uma nova faixa, insertar uma música. E vou fazer alguns cortes para ir mesclando entre as duas imagens. Basta posicionar o cursor, eu quero cortar o vídeo de cima, S para cortar, posiciono o cursor, S para cortar novamente e deleto. Aqui, por exemplo, eu já tenho uma edição simples, uma música e dois vídeos juntos. Se eu quiser cortar um trecho do vídeo, por exemplo, essa parte aqui, e ao invés de eu deletar e ficar um vão aqui, Se eu quiser trazer esse clipe que ficou à frente, juntar ele aqui no início do corte, eu posso marcar essa ferramenta aqui, Ripple Editing. Tando uma vez selecionado, ou com o botão direito do mouse a gente consegue identificar, essa primeira opção selecionada. Ao cortar um trecho, por exemplo, esse daqui, ele vai puxar esse clipe para o início do corte. Então vamos deletar, ele puxou. Vamos ver como é que ficou. E se eu quiser puxar todos os outros arquivos das outras faixas juntos, basta selecionar essa segunda opção. Reparem que ele mudou aqui o ícone, agora tem vários quadrados pintados. Ao deletar, ele vai puxar todos esses clipes que tiverem aqui para a posição do início do corte. Então vamos fazer isso. Veio todo mundo. Consequentemente, eu vou ter uma edição errada aqui da música, uma edição errada da imagem, mas é uma opção que a gente tem. Vou deixar desmarcado, ele fica cinza assim, posso deletar essa parte, eu posso estar diminuindo ou ampliando o clipe, assim como a gente faz com o arquivo de áudio. Eu posso estar arrastando horizontalmente, na vertical, criando uma nova faixa. Enfim, as possibilidades são iguais a qualquer outra da edição de áudio. A diferença que a gente tem, que é mais gritante nesse sentido, é que quando a gente tem dois arquivos de áudio e a gente junta eles, por exemplo, sobrepondo um sobre o outro, ele cria um crossfade, dessa forma aqui, ou um fade in e um fade out, dependendo de como tiver a configuração. Ou não cria nenhum dos dois, mas a gente tem essas opções de crossfade, de fade in e fade out. Aqui na parte do vídeo, quando ele cria isso, na verdade não significa nada, porque pra você fazer uma transição ali de um crossfade entre uma imagem e outra, você só consegue fazer insertando um plugin dedicado pra isso, que é um processador de vídeos. Então nesse caso aqui, tanto faz ter crossfade ou não, que ele não vai atuar. Eu vou até deixar tocar um trechinho só pra vocês verem. Tá vendo aqui? Tanto faz. Essa talvez seja a maior diferença em relação a isso. Se você quiser fazer uma transição, você tem que estar insertando no plugin. Eu vou depois fazer um vídeo só sobre transições e sobre efeitos pra edição de vídeo dentro desse software, então se você tiver mais interesse, acompanha o próximo vídeo que eu vou estar disponibilizando mais à frente. Vou fazer uma ediçãozinha aqui simples, só pra mostrar como a gente faz pra exportar esse arquivo. Então a gente tem uma edição aqui bem básica. Vou deixar cortado aqui o áudio também. Vou trazer só um pouquinho pra cá. Imaginando que eu tivesse criado um vídeo, um clipezinho como esse, e agora eu quisesse exportar esse vídeo, eu vou fazer da mesma forma como a gente faz exportando o áudio. Vamos aqui em File, seleciona Render, ou pressiona Ctrl Alt R. Aqui as configurações são idênticas, você vai configurar de acordo com as suas prioridades, por exemplo, se você quer tirar o áudio do mixer, se você quer o projeto inteiro, ou uma parte só selecionada, enfim, como você já faz normalmente com o áudio. A diferença está exatamente aqui, no Output Formato. Você vai precisar selecionar um desses formatos de vídeo que estão aqui. Eu sempre seleciono esse formato aqui de cima. Aqui eu deixo marcado como MP4, mas você pode estar trabalhando com AVI, com MKV, enfim, as possibilidades de acordo com o que você desejar. Então eu deixo MP4, seleciono a pasta, que vai ser minha área de trabalho mesmo. O áudio eu posso estar deixando em 44 ou 48 mil hertz, vou deixar em 48 porque é vídeo. em estéreo e agora é só renderizar. Vou selecionar o nome aqui também, vou botar aqui como vídeo, teste e vamos renderizar. É isso, forte abraço a todos, até a próxima, tchau!